Você roubou a minha vida A alma inteira Você não sabe como é a minha dor Mas eu não quero a sua pena Você não sabe o tanto que eu perdi Não liga se meu mundo quebrar e cair Em um abismo de desilusão Você já me roubou a vida E eu me sinto Como uma pedra onde o mar derrama a onda E acostumada no nada sente Você não sabe o importante que foi Que sua ausência nunca vai chegar ao fim Que eu te dei um pedaço de mim Você não sabe o que é o amor Que o medo invade qualquer solidão Você não sabe que dano causou Que fez em pedaços Meu pobre coração Que batia quando ouvia O som vazio em sua voz O som macio em sua voz Você que me roubou a vida Todos os sonhos E me deixou somente o frio da sensação De já não ter mais esperança Você não imagina o quanto eu perdi Não sabe que será impossível esquecer E que a saudade só pensa em você Você não sabe o que é o amor Que o medo invade qualquer solidão Você não sabe que dano causou Que fez em pedaços meu pobre coração Que batia quando ouvia O som vazio em sua voz O som macio em sua voz Você não sabe a verdade de quem ama Você não sabe como foi que me deixou Você foi fria e congelou a minha alma Você deixou em mim o vazio em sua voz O que é o amor Que o medo invade qualquer solidão Você não sabe Você não sabe que dano causou Que fez em pedaços Que fez em pedaços meu pobre coração Você não sabe Você não sabe o que é o amor Que o medo invade qualquer solidão Você não sabe o que é o amor Você não sabe o que é o amor